Fala galera, beleza? Então, hoje estou saindo aqui para fazer um rolê em Auckland e vou mostrar para vocês como funciona o serviço público de transporte em Auckland a princípio eu vou pegar um ônibus, já comprei hoje o meu cartãozinho de ônibus, custa 5 dólares abasteci com 10 dólares, quer dizer, você paga 5 dólares pelo cartão ele te dá um desconto, dá uma promoção melhor para você poder viajar, passear aqui em Auckland, andar de ônibus e o cartão é esse aqui, vou mostrar para vocês como vocês sabem, eu estou na casa da minha filha, vim visitar minha netinha e eu poderia até pedir para minha filha até querer ir comigo, mas como eu quero mostrar para vocês como funciona aqui o serviço público de transporte em Auckland eu resolvi ir de ônibus até mesmo para conhecer, porque Auckland é uma cidade que eu tenho um certo preconceito pelo fato que é uma cidade grande, o trânsito é bem ruim e como eu vim do Rio de Janeiro, que antes é uma cidade, já morei em São Paulo também como são cidades grandes, eu fiquei meio, não é traumatizado, mas fiquei meio apurrinhado não quero mais viver em cidade grande, mas vou mostrar um pouco para vocês aqui a casa da minha filha é um local bem interessante, porque fica perto do centro de Auckland, mas ao mesmo tempo é uma área muito tranquila né então vamos que vamos, pegar esses ônibus aí para poder mostrar um pouco para vocês aqui de álcool valeu, até mais aí, tamo junto, valeu e até mais então vou mostrar um pouco para vocês como funcionam aqui as casas também na Nova Zelândia né já mostrei os outros vídeos, vou mostrar um pouco, todas as casas aqui na Nova Zelândia geralmente são casas que foram construídas uma praticamente em cima da outra né então essa aqui é a casa do vizinho e aqui a famosa driveway então você pode olhar que tem mais uma casa do lado, outra casa do lado e assim sucessivamente vai né então você caminha pelo menos uns 30 metros aqui de driveway né, que é a entrada da casa isso me chocou um pouco, isso meio que me deixou um pouco assustado aqui né que você vê casas boas, uma em cima da outra, um terreno atrás do outro parece que não tem privacidade né, mas tem bastante privacidade, as pessoas respeitam bastante né mas de qualquer forma você sempre acaba passando no quintal de alguém ou próximo ao quintal de alguém ou entrada da casa de alguém então saindo aqui pela rua né, subir aqui para até o ponto como vocês podem ver as ruas são bem limpas né, são bem organizados jardins tem que ter um padrão de limpeza, grama cortada quando você mora num bairro razoavelmente bom, ou qualquer bairro, mas geralmente exige-se que as pessoas cuidem dos seus jardins e cuidem da sua área né aqui estão a galera trabalhando, fazendo uma nova driveway né então eles estão tirando tudo que estava antigo aí é um trabalho que eu já fiz já e aqui eu vou botando o concreto lá ó vão botar, eles vão botar essas malhas de ferro e depois já o concreto por cima e com esse cartão aqui que eu tenho na mão eu tenho um, você vai no Google Map né espero que dê certo você encontra o ponto de ônibus que precisa né aqui ó, tá falando aqui ó, o horário do ônibus e o número do ônibus tem que pegar então eu vou sentar aqui agora e esperar esse ônibus, vai passar 1h20 no North Shore, eu tô aqui no North Shore né vai e aí vai o que é legal, muito interessante aqui que sempre todo ponto de ônibus o ônibus não tá destruído, geralmente não tá destruído tem um mapinha aqui é o pontinho de ônibus, o banquinho ó sentar aqui e agora esperar o ônibus então, qual que será o meu percurso hoje? eu vou sair daqui da, né, da vizinhança da casa da minha filha vou pegar um ônibus, vou até a central né de Auckland e aí vou pegar o outro ônibus que vou até o, o Devonport Ferry Terminal é onde vai ser minha última parada que eu vou pegar o ferry e vou atravessar então, ônibus chegando 1h20, pontualmente 1h20 olá meu amigo, essa é a primeira vez que eu tive um bus no Auckland e eu tenho um canal do Youtube e esse? ok então, isso aí, eu sentei aqui agora e vamos que vamos um anibuzinho com ar condicionado é bem confortável, pouca gente com certeza não é o horário de pico né Mas gostei muito da pontualidade né, foi muito bom mesmo E uma coisa que eles precisam muito aqui é motorista de ônibus E existe uma demanda muito grande para motorista de ônibus Quer dizer, a pessoa que tem uma carteira de motorista de ônibus Tem uma facilidade muito grande de conseguir um emprego aqui até mesmo em vista Não é uma coisa simples, mas como eu falo para as pessoas Se não tentar, não rola né Então existe uma oportunidade muito boa de trabalho aqui na área de transporte Tanto de caminhoneiro quanto de motorista de ônibus E a pessoa que vier como estudante para cá Se tiver uma carteira de caminhão, de caminhoneiro Ou uma carteira de motorista de ônibus Vai ter uma facilidade muito grande de conseguir um emprego aqui Isso não quer dizer 100%, mas você tem uma oportunidade mais fácil de conseguir um trabalho Eu não sei se vocês ouviram aqui a gravação, mas eles falam em maori e em inglês também Muito obrigado, boss Você pode nos encontrar aqui, no número 814 Só aqui, é o que você está aqui Muito obrigado, o nome é? Eu sou Kava Kava, Leonardo, do Brasil Leo, Leo do Rio Boa noite, mano O cara é muito simpático, muito legal Em todos os lugares sempre tem um folheto Para você, né, aqui ó, para pedalar Local para pedalar 5 vias Para passear, museus Aqui você pode Update o seu cartão, né Botar mais Grana nele Local chama-se Okoronga Station É um desses ônibus aqui que eu vou pegar daqui a pouco Aqui, ó Ferry Terminal Deve ser isso aqui, ó 801 Estou com o nosso amigo novamente Qual é o seu nome? Passaia 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 Passaia, obrigado Passaia E vamos que vamos É o mesmo ônibus Né, mas com número diferente Eu peguei inicialmente com a numeração 923 Vocês podem vir aqui agora E agora estou pegando com a numeração 914 Estão passando pelo bairro chamado Takapuna É um bairro bem famoso aqui no North Shore Que é a região aqui de Alckmin Tem muito brasileiro Tem muita casa Muita moradia E tem os comércios bem interessantes aqui Restaurantes, lojas É uma área bem famosa aqui de Alckmin Então galera, esse aqui é um vulcão em atividade Só que em pequena atividade no meio de Alckmin Só que em pequena atividade no meio de Alckmin Como vocês sabem a Nova Zelândia Ela é um país que tem vulcões Olha o pessoal fazendo churrasco aí hoje Aqui na praça Brincadeira aí, olha Que maneiro É muito lindo, né? Esse vulcão, assim, ele está ativo Mas ele não é um vulcão de grande perigo, né? Ele é bem monitorado Mas dá um certo medo, né? Certa preocupação E uma coisa que você tem que fazer quando você desce do ônibus Aqui você tem que passar o cartão de novo Para registrar sua saída Eu não sabia disso na primeira vez Não fiz, né? Pegar a mochila Fechá-la E vamos que vamos Chegamos aqui na balsa Alckmin lá do outro lado Centro de Alckmin, quer dizer, né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui a praça Os prédios aqui também Pensando em você atropelado Mas vamos que vamos Aqui é um hotelzinho Os casarios nas casas bem antigas mesmo Mas excelente estado Amém 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 Só 12 dólares Snap é um peixe muito famoso aqui da região Chips e batata frita E mais a salada Então é isso aí, galera Mostrei um pouquinho para vocês aqui do centrinho aqui Do ferry, né? É um centro que Super charmosinho Super pequeno Vale a pena conhecer Vou ali botar o drone para dar uma voada Mostrar um pouco para vocês mais aí Não sei se vocês sabem também, mas Alckmin Tem maior número de barcos Por números de pessoas, né? No mundo, né? A Alckmin é muito famosa Pelos seus barcos Veleiros E iates E tudo mais Devido a sua Bahia que tem aqui Com a Bahia muito tranquila Você acaba Proporcionando Um bom velejo, né? E tudo mais Então, galera Estou indo pegar agora o ferry, né? Vamos lá ver esse preço Quanto custa Aqui tem um café Restaurante Isso aqui, ó O próprio porto, né? Tendo uma famizinha Mas vou deixar para comer lá no centro Álcool lá do outro lado Vou ali comprar meu ticket Então, para comprar aí o ticket para o ferry Você tem que vir nessa máquina aqui, ó Tem um senhor ali comprando agora Galera, então Eu posso usar esse trem Para poder andar no ferry também Então Quando o ferry chegar aqui, né? Que você é 2,45 Agora são 2,40 Então Posso usar esse cartão Que dá o desconto também Então É uma boa Usar esse cartão Vamos dar uma olhada aqui no visual Falei um dia muito Muito vento, né? Está chegando ali, ó Catamarã Então vamos lá embarcar agora, né? Vamos que vamos, ó Vambora Passei na Alba Aqui você passa o cartãozinho, ó O mesmo cartão do ônibus E vai, que vai O barco foi super rápido e tranquilo O barco foi super rápido e tranquilo Estamos saindo já Acabei de embarcar e já estamos indo Estamos indo embora já Aqui a parte interna superior do catamarã, né? Fala fora Fica aqui os coletes de salva-vidas Vamos ver se alguma coisa acontecer Isso aí, galera Estamos aí Nessa viagenzinha aqui pro Alba Agora, né? E... Fazer esse passeio aqui no centro Mostrando um pouco da realidade Como funciona um pouco O transporte público aqui de Alba Mostrar um pouco da cidade, né? E vamo que vamo Vamo pra Alba Vamo conhecer a cidade de Alba agora Primeira vez Então eu tenho que passar o cartão de novo, ó Se não eu recebo um Se não me cobram de novo, entendeu? Me cobra mais Eu não sabia disso não Então você que vai vir pra Alba E pegar um cartão desse Não se esqueça Que sempre você tem que passar de novo Quando sair Ou do ônibus Ou do... Do ferry aqui, né? Tem que ir? É, cidade grande Tem que ir? Tem gente não Obra pra tudo quanto é lugar Prédios, carros Vários tipos de escutas Então galera Meu objetivo agora é conhecer a Sky Tower Que é a torre mais alta aqui de Alba, né? Então vamo pegar aqui o direcionamento Tô a 450 metros dela Tô a 450 metros dela Então vamo lá 10 dólares 10 dólares Aqui é um prato com vegetais Porco Porco, né? 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 E o chicken Ok Vários vegetais, ó Vários legumes Muito bom Vale a pena 10 conto 10 dólares vale a pena Cacayama Muito bom Muito bom Foi uma boa opção Então galera Tamo aqui quase perto da Sky Tower Já chegando, né? E... E vamo que vamo E aqui tá ela Sky Tower Esse aqui é o carro dos presos aqui na Nova Zelândia Esse aqui é o carro dos presos aqui na Nova Zelândia Aqui que eles transportam os presos Aqui que eles transportam os presos Aqui, ó Aqui é uma experiência de saltar Ou descer Caracoles Muito louco Galera, é um bungee jump mesmo Cento e noventa, cento e oitenta metros Sei lá uma coisa Cento e... Ó, aqui tá fechado E aí Pra aqui agora pra aí poder... Conhecer a Sky Tower E vamo subir Vamo que vamo Vamo que vamo Tala falou comigo ali que esse elevador vai levar até o ano Até o quinquagésimo, né? Até o cinquenta E vamo nessa Quea legal Gerardo Que legal Muito maneiro mesmo Aqui você bota a moedinha, né? para poder usar o pinóculo, mas já gastei muito dinheiro hoje, todo quebrado, quebrou literalmente na solda. Aqui falando sobre os prédios mais altos do mundo, né? Dubai, 828 metros, em Tóquio, Sky Street, Power. Esse aqui é o Canadá, Xangai, China, New York, Sky Tower, New Zealand, 328 metros de altura. Dá um certo medinho aqui, né? Por quê? Porque aqui... Você se sente como é... Oh, meu Deus, né? Não, não. A sensação é de queda mesmo. Você sente que vai cair. Muito alto. Então, galera, estamos subindo aqui para o deck, né? Da Sky Tower, que é o ponto mais alto. Tem uma filinha mais ou menos aqui, né? Já entrou a galera, agora vai... Eu vou estar entrando no próximo aí, com certeza. Então, estamos chegando aqui agora, na parte mais alta da Sky Tower. E... São 220 metros de altura. Visual muito lindo. Dá para ver a Alpla inteira. Lá, aquele vulcão que eu falei com vocês, né? Minha filha mora para lá, mais ou menos. Acredito eu. Experiência muito boa. 40 dólares. São 40 dólares, né? Mas valeu a pena conhecer aqui. Estou conhecendo a Alpla. Primeira vez que estou fazendo isso, né? Após seis anos. Na verdade, essas viagens que estou fazendo, só depois de cinco anos, né? Morando aqui na Nova Zelândia. Depois de ter educado a minha filha, ter feito as coisas, tinha que ser feita. As prioridades, né? Agora estou podendo curtir um pouco mais, né? Poder viver um pouco mais da minha vida. Então, saindo aqui agora, e vamos que vamos. Aí, para variar, coladinhas, né? Souveninha. Uma maquete aqui da Sky Tower. Quando foi construída. É isso aí, galera. Mais uma coisa para se ver aqui na Alpla, para conhecer. Mostrando para vocês. Saí aqui do Sky Tower, Sky City. E vamos que vamos. Centrão de Auckland. Mais um dia aqui na Nova Zelândia. Percorrendo aqui os caminhos, e mostrando para vocês aqui. Valeu! Até mais! Tchau, tchau!